Bom, hoje está acontecendo aqui no município de Rolim de Moura mais um jantar da Associação Mulheres de Lenço. Um jantar que já é tradição aqui no município de Rolim de Moura, que é em benefício da própria associação, dessas mulheres que fazem um trabalho brilhante aqui na cidade. A gente vai conversar com a presidente da associação, que é a Leonora Ferrar, que vai falar um pouco mais desse jantar. Leonora, ou Léo, como é conhecida, um jantar que pelo que a gente está acompanhando, sucesso total. A gente trabalhou bastante, a gente fez com muito amor todo o trabalho durante esse tempo que a gente vem fazendo. Nosso sexto jantar não pôde ser presencial, mas nós estamos aqui já no segundo, que não é presencial. A gente espera o ano que vem fazer, poder abraçar todo mundo, mas está sendo maravilhoso. Então a gente está fazendo com muito carinho e uma gratidão muito grande para cada público que tem vindo aqui buscar. Você tem visto que veio bastante gente, nós vamos ficar aqui até as 10 da noite ainda para entregar. Temos bastante marmitas, se alguém quiser pegar de última hora também estamos tendo, né? Mas graças a Deus está sendo um sucesso. Leonora, aproximadamente quantas marmitas vocês venderam? Nós vendemos 450 marmitas. É um número bem alto, né? A gente vê que mesmo com a crise que o povo fala, vendeu-se bastante. É, mas o Olímpio de Moura é um coração solidário, né? Eles têm nos abençoado muito, feito a diferença com a associação, né? É de um em um, como você viu, é uma formiguinha, mas tem feito a diferença. Então nós estamos com um coração muito grato, porque é isso que importa, né? Às vezes a gente fala, a gente quer um público muito grande, um público-alvo. O nosso é de um em um e ele tem feito a diferença na nossa vida durante esses sete anos que nós estamos aqui. O nosso sexto jantar e Deus tem nos abençoado esse tempo todo. Você vê até com esse tempo maravilhoso, que todo mundo achou que ia chover, né? Está um pouco quente, mas não tão quanto estava. Então assim, tem sido maravilhoso esse jantar para nós. É uma bênção do Senhor. E uma equipe grande, né? Porque tem várias mulheres aqui envolvidas também nesse jantar. Olha, hoje assim, foi surpreendente, porque a quantidade de pessoas que vieram nos abençoar, trabalhar, né? E você vê que coisa mais linda que está aqui com essas meninas, essa equipe, né? Então assim, é muito bom. A gente tem parceiro, a gente tem um Rimar, que vem aqui abençoar a gente. Ele não é da equipe, mas agora é, né? Já a Cira tem nos abençoado muito. Então assim, são pessoas que vêm somar com a associação. E a nossa família, né? Eu falo que a família Mulher de Lença cada dia aumenta. Deus tem nos abençoado muito. Vocês são a nossa família, né? Estudo Max, que tem vindo assim, todo ano, né? Sendo parceiro. Acho que é isso que importa, a gente somar. Porque a gente quando espera, a gente quer uma coisa muito grande. Mas esse pequeno está se tornando grande. Isso que é importante.